Oi, pessoal, Raquel Educação Canina. Esse é o videozinho do último dia do curso de hoje. Esse é o quarto dia, o dia de fechamento. É o dia que a gente faz a análise de todos os casos que a gente viu aqui. No geral, nesse curso, a gente teve seis, sete, oito casos aqui, na verdade, mas a gente avaliou os primeiros seis. Quem tá no grupo hoje é a Eva, que veio todos os dias. A gente tem a Lula, que veio só dar uma olhada. Na verdade, a gente teve onze cachorros que vieram, três vieram só assistir, como a Lula veio. As novidades do dia aí são a Mia, que tá numa caixa de transporte, e o Zion também tá por aí com a gente, vocês vão ver ele daqui a pouquinho. Esse é o Zion. E a gente tem a Mia também. Então, na verdade, é um dia super bacana, porque a gente mapeia as coisas que a gente viu, né? Então é super importante a gente falar do comportamento canino no mundo real. É uma análise na prática com os cachorros, as coisas acontecendo ao nosso redor. Então, essa análise final que a gente faz é super bacana. É um mapa do que a gente viu, do que a gente conseguiu identificar, do que, de repente, a gente também não viu. E como a gente trabalharia isso no universo real desses cães. Por isso que boa parte desse curso é na prática. É uma oportunidade legal de todo mundo pôr a mão na massa e identificar depois o que foi feito com cada cachorro, né? Às vezes, as coisas acontecem tudo ao mesmo tempo, na realidade, no trabalho de comportamento canino. E a gente não tem tanto tempo pra sentar e analisar e pensar muito em teoria. Na verdade, tudo isso tem que estar, de uma certa forma, enraizado na nossa cabeça, né? Mas, como sempre, tudo acontece ao mesmo tempo. Vocês estão vendo aí, eu tô com o Zion, trabalhando na introdução de guia com ele. Enquanto isso, a Eva tá almoçando, tudo acontece ao mesmo tempo. É super importante vocês verem a importância do cachorro aprender a lidar com distrações, né? A Lola foi uma ótima adição aí no dia, porque ela veio justamente pra mostrar a ideia de um cachorro tranquilo, que faz parte do contexto. Ela acaba entrando como distração também. A gente teve a participação dessa turma maravilhosa do Bangaloo Dog Hostel, que veio aí como convidado no último dia, pra dividir um pouco da experiência deles também no trabalho de grupo com cães. Então, muito legal, sensacional, poder contar com eles também, pra dividir com os alunos a experiência deles. Eles já participaram dos cursos antes, então, muito bacana mesmo. Esse momento de quebra-cabeça é legal, porque tem muito da contribuição de cada aluno, né? Muitos dos alunos trouxeram seus próprios cães. Alguns trouxeram seus cães e trouxeram cães que são alunos também. Então, a gente, todos os quatro dias, tivemos cães diferentes, né? Acho que a Eva foi a única cachorra que veio os quatro dias, e o resto a gente fez um bom rodízio. Então, no final, foram vários cães diferentes. Eu acho que essa é a oportunidade de destaque mesmo desse curso, né? A oportunidade de você ver cachorros de verdade, de famílias de verdade, casos reais na sua frente, num tempo limitado na realidade, que a gente não tem tanto tempo com todos os cachorros assim, mas no final eles acabam participando de tudo. Então, dá pra ver a importância do treino passivo, dá pra ver a importância da ideia de introdução de cães a ferramentas, e equipamentos de treinamento, e a comunicação, a conversa na guia, e a integração desses cães na mesma atividade, sem engajamento. Até porque muitos desses cães que passaram pelo curso são cães de casos um pouco mais complicados. Então, é muito legal poder todo mundo participar desse contexto, né? Os cães se ajudando as pessoas também, ver os alunos evoluindo, como todo mundo progrediu ao longo do curso. E hoje vocês vão ver até um pouquinho mais pro final desse vídeo, já boa parte dos alunos já tendo o mesmo grau de resposta, ou todo mundo chegando bem mais perto disso, né? Isso é legal porque traz um pouco da confiança nas pessoas, né? De ver como você pode materializar certos resultados, e você não precisa de tanto tempo assim. Esse é um momento interessante, que a gente estava fazendo exercício fora, e surgiu uma moça com quatro cachorros, sendo dois deles na guia e dois soltos. E a gente não está falando de cachorros pequenos, tá? Ela estava com São Bernardo, um Terra Nova solto, e mais dois São Bernardo na guia. Essa é uma situação que pode acontecer com todo mundo, então o nosso papel aí era manter os cães da gente, sob controle, com certa distância, pra ter certeza que nenhum problema ia acontecer. A gente estava falando de dois cães bem grandes, soltos, então foi um exemplo bacana, interessante, né? De uma situação inusitada que pode acontecer, e como a gente pode fazer pra lidar com isso, né? A nossa responsabilidade aí é manter nosso grupo sob controle, estabelecer a nossa bolha de proteção e de referência, até que essa situação diferente esteja resolvida, né? Mas foi legal, estamos aí todo mundo junto, trabalhando com os cachorros, o Tiago e a Renata vieram lá do Bangalô pra ajudar também, foi muito legal a gente mostrar esse trabalho na prática, essa é uma parte bacana, é a primeira vez que eu estou saindo com a Mia, a Mia é essa pretinha, ela parece muito com a Diana, mas na verdade são cachorros diferentes, então ela foi bem legal também com a gente, vocês estão vendo o Zion aí na caminhada com a gente também, e foi legal, todo mundo fez um rodízio, dá pra todo mundo participar, experimentar cada um dos cachorros, né? Os cachorros que são seguros pra trocar de mão foram trocados, e esse exercício é super legal, é uma forma de você integrar cães num contexto, sendo cada um deles sob controle de uma pessoa, isso é fenomenal pros cachorros, principalmente quando você tá falando de cães mais narrativos, cães mais inseguros, cães com dificuldade de lidar com esse grau de distração, então foi sensacional, cara, eu tô com a maior voz rouca, eu tô com muito pouca voz agora, mas eu fiz questão de mostrar esse vídeo aqui pra vocês, vocês terem um pouquinho da sensação que foi essa edição, foi muito legal, como eu prometi pra vocês, depois ao longo da semana eu vou fazer uns vídeos explicando um pouquinho mais do processo, como é que foi, mas eu quero deixar aqui um pouquinho desse visual muito legal pra vocês, mas é isso gente, obrigado mais uma vez a todo mundo que participou, e com certeza quem tiver dúvida, deixa aqui nos comentários desse vídeo, que vai ser um prazer responder pra todos vocês, tá bom pessoal, espero que vocês gostem do vídeo, beijo grande, a gente se vê em breve. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri